Música Bem-vindos a LazyTown, meu nome é Sportacus E desde quando eu cheguei, a preguiça nunca mais tomou conta desta cidade Tem alguém em perigo Oi Sportacus Olá Stephanie Os níveis de energia de LazyTown estão muito baixos, precisamos fazer algo Já sei, e se tentarmos um pouco de... Música Ótima ideia Vamos lá Agora sim podemos treinar Um, dois, três, pontos pra começar Bem alto, nós vamos pular E forte, vamos ficar Vai mostrar o que só quer dizer Tudo conquistar E as estrelas alcançarem E agora vai, vai Quanta energia Não há preguiça em LazyTown Vai, vai Quanta alegria Não há preguiça em LazyTown Está funcionando Precisamos de mais energia Quanto é minha vida Vai, vai Quanta alegria Não há preguiça em LazyTown Vai, vai Quanta alegria Não há preguiça em LazyTown